Hoje, sejam muito bem-vindos, né? Hoje a gente vai fazer brigadeiro choquito. Vou mostrar pra vocês como é que faz o brigadeiro choquito, como é que faz toda a parte técnica desse brigadeiro, que é delicioso, maravilhoso, e que pode ser vendido no centro e também na unidade, tá bom? Pessoal, esse brigadeiro é simplesmente maravilhoso, muito gostoso. Eu vou partir um aqui pra mostrar pra vocês e ele, além de delicioso, ele é muito fácil de fazer, tá? A técnica não é difícil, não exige um grau de dificuldade muito alto, qualquer pessoa consegue fazer, mas tem alguns segredinhos pra que esse brigadeiro fique no ponto correto, pra que esse brigadeiro tenha um resultado perfeito, tá? Deixa eu partir um aqui pra vocês verem. Olha isso aqui, gente. Vou partir esse aqui que não ficou tão redondinho. Olha isso aqui. Mais o centro? Muito, muito, muito gostoso, muito cremoso. Deixa eu ver se é assim de longe, dá pra ver melhor. Aqui agora tá escuro, né? Então vai ficando um pouquinho mais difícil, mas eu vou postar a foto dele e aproveitem, porque vocês vão amar. É um brigadeiro muito gostoso. Tá ótimo, perfeito, obrigada, tá? Pra esse brigadeiro, eu vou falar quais são os ingredientes no final da live, tá bom? Pra esse brigadeiro, o primeiro passo, a primeira coisa que a gente vai fazer, um caramelo. Por quê, gente? Porque o choquito, quem lembra daquela, daquela, da musiquinha do choquito? Quem lembra? Respondam aí nos comentários pra mim, que eu quero saber se vocês lembram da musiquinha do choquito. A musiquinha do choquito era assim. Leite condensado caramelizado com flocos crocantes e delicioso chocolate da marca tal. Não é verdade? Então, gente, então a gente precisa fazer pra esse brigadeiro o leite condensado caramelizado. Que nada mais é... Obrigada, filho. Que nada mais é do que um brigadeiro de caramelo, tá bom? Então a gente vai fazer... Deixa eu só ligar a live aqui pra daqui a pouco eu responder os comentários, tá? Então, a gente vai fazer um brigadeiro de caramelo, tá certo? A gente vai fazer esse brigadeiro de caramelo, vou mostrar os macetes aqui desse brigadeiro de caramelo. Depois a gente vai enrolar esse brigadeiro e a gente vai cobrir esse brigadeiro com chocolate e flocos de arroz. Combinado? Tudo certinho? Vai ficar salva, tá, pessoal? No final da live eu deixo a receita, tá bom? Vocês não conhecem choquito? Ai, gente, é muito bom choquito. Ó, os ingredientes, depois eu vou passar as quantidades, mas são açúcar. Como a gente vai fazer um caramelo seco, é importante que a gente use açúcar cristal. Toda vez que eu for fazer, que eu vou fazer um caramelo seco, eu preciso usar açúcar cristal. Por que disso? Porque se eu usar açúcar refinado, a minha calda vai queimar, tá? Caramelo seco... Pera aí. Caramelo seco precisa ter açúcar cristal, tá bom, gente? Açúcar refinado, essa calda vai queimar. Então eu vou colocar só o açúcar na minha panela, só isso. Outra coisa importantíssima pra gente fazer caramelo seco, ou qualquer tipo de caramelo. Panela de fundo grosso, tá bom? Quando eu uso uma panela de fundo fino, o que é que vai acontecer? Panela de fundo fino e também fogo alto, o meu caramelo vai queimar. Então eu preciso sempre usar panela de fundo grosso, espátula de silicone e fogo baixo, tá? Esse brigadeiro de caramelo também serve pra rechear bolo, tá bom? Certinho? Agora eu vou deixar aqui o meu caramelo começar a derreter, eu não vou mexer nele. Caramelo seco. É muito importante que a gente não mexa nesse caramelo enquanto ele tá derretendo o açúcar. Por quê? Quando eu mexo nesse caramelo, eu faço um blocão de açúcar e depois eu não consigo dissolver todo esse açúcar. Enquanto eu vou dissolvendo, demora demais, o caramelo queima. Tá bom? Então, certo? Eu vou derreter e vou deixar aqui até que esse caramelo fique âmbar. Ai, Lizzy, mas que cor é âmbar? Sei lá que cor é essa. Cor de chá, cor de guaraná, tá? Aquela corzinha bem dourada, tá bom? Eu adoro o choquim, porque ele tem um saborzinho do caramelo, né? Muito pronunciado e eu amo caramelo. E ele também tem a cobertura de chocolate, né? E eu amo chocolate trocante com flocos de arroz. Então fica muito gostoso. Esse brigadeiro, deixa eu falar algumas coisas. Esse brigadeiro pode ser vendido tanto no centro, tá? Quem quiser vender no centro, pode fazer o centro do brigadeiro, vai fazer um pouquinho menor. E pode vender também como bombom. Como bombom, você vai fazer esse brigadeiro um pouquinho maior e vai vender na unidade. Tá bom? Nesse brigadeiro, nós vamos usar açúcar, leite condensado, creme de leite, chocolate para cobertura meio amargo e flocos de arroz, tá? Esses são os ingredientes que a gente vai usar nessa receita. Aqui agora eu tô derretendo o açúcar para a gente fazer um caramelo seco. A Adriana perguntou se os flocos de arroz vão continuar trocantes. Gente, um dos maiores erros que eu vejo por aí, eu vou explicar para vocês daqui a pouco durante o preparo da receita, tá? Mas é esse erro que as pessoas cometem que fazem com que os flocos de arroz não fiquem trocantes. E eu vou ensinar para vocês qual é o erro que as pessoas cometem e que os flocos de arroz não ficam trocantes. Tá bom? Ó, meu açúcar demora a derreter mesmo, gente, porque meu fogão tá no fogo baixinho aqui. Se eu colocar esse açúcar no fogo muito alto, ele vai derreter muito rápido e vai queimar o açúcar. Então, tem que ter paciência quando estiver fazendo caramelo salgado, tá? Outra coisa, caramelo salgado não, desculpem, caramelo seco, tá? Outra dúvida que muita gente tem. Ah, eu fiz o meu caramelo, a receita deu errada porque ele amargou. Quando o caramelo amarga, é porque ele queimou, tá? Então, não é a receita que tá errada, é você que deixou o caramelo passar do ponto. Tá bom, gente? Não tem que ficar muito atenta, porque como a gente usa panela de fundo grosso e o açúcar chega a uma temperatura muito alta, o que é que acontece muito? A gente dorme, a gente pisca o olho e aí o caramelo queima. Porque ele continua a cozinhar mesmo que você desligue o fogo, né? Porque a temperatura do açúcar é muito alta. Então, ele continua a cozinhar, continua a aquecer, mesmo que você desligue o fogo, tá? Então, quando ele chega no ponto aqui, tem que ser rápida. Não pode dormir no ponto, tá bom? Ó, gente, eu não fico mexendo nele não, tá? Eu deixo ele aqui. Eu deixo ele seguir a natureza aqui do caramelo, tá? Eu não posso ficar mexendo nele aqui, não. Tem gente aí falando que tem o dom de queimar caramelo. Ou, gente, pode não. É só ficar atenta. A gente não pode fazer caramelo junto com outra coisa. Quando tá fazendo caramelo, é só caramelo. Meu caramelo começou a derreter. Agora que ele começou a derreter, ele já tá quase todo derretido aqui, ó. Agora sim, eu posso começar a mexer, tá? Eu vou trazendo aqui os meus grãozinhos de açúcar pro centro, pra eles começarem a derreter também. E não correr o risco de queimar. Eu vou abaixar bastante aqui o meu fogo. Meu fogo não, né? Minha temperatura, porque eu não tenho fogo aqui. E o meu caramelo já tá quase no ponto. Olha a cor. Não pode ter nenhum grãozinho de açúcar, tá, pessoal? Não pode ter grãozinho de açúcar. Eu vou deixar só mais uns segundinhos aqui. Tá? Tá marrom, cor de guaraná, cor de chá, tá no ponto, tá? Agora, essa parte é muito importante e tem que tomar muito cuidado. Pera aí, gente. Pra não se queimar. Deixa eu jogar esse caramelo pra cá. Tomar muito cuidado pra não se queimar, tá, gente? Porque nessa parte aqui vocês podem se queimar. Então, abaixa o fogo e vai colocar o creme de leite aqui. Cuidado, que nessa hora o caramelo pula, tá? Colocou o creme de leite. Mexeu. Mãe, a Maria Moraes perguntou. E vai ter aulão de chocotone? Aulão de chocotone vai. E vai ter aulão de brownie também esse mês, tá, pessoal? Vai ter aulão... Não vai ter aulão de chocotone. Vai ter aulão de Natal, tá? Eu vou avisar pra vocês, quando tiver. Acrescentei aqui o chocolate. Eu acrescentei o creme de leite. Depois vim e acrescentei aqui o meu leite condensado. Agora eu vou mexer até deixar esse brigadeiro chegar no ponto, tá? Ficou um bloco aqui de açúcar. Gente, não tem problema, tá? À medida que eu for mexendo, esse bloco vai se desfazendo, tá bom? No outro brigadeiro que eu fiz, eu deixei o caramelo ficar um pouquinho mais dourado. Mas eu fiz na panela. E nesse fogão de indução, eu fiquei com medo de deixar chegar na cor que eu tinha deixado da panela. Porque o fogão de indução, ele é muito rápido. Então, assim, a hora que você assusta, ele passou do ponto. Eu fiquei com um pouco de receio. Mas pode deixar o caramelo ficar um pouquinho mais dourado, se quiser, tá? Aqui, aqui, o fogão de indução, ele é meio perigoso. Agora, a gente vai dar aqui o ponto de brigadeiro, tá, pessoal? Que é aquele ponto em que o meu brigadeiro vai soltar da panela. E a gente vai fazer aquele pontinho cambalhola, tá bom? É, meu brigadeiro ainda não tá no ponto, tá? A casa, mas ainda não tá no ponto, não. Ó. Mas, a colete, 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 case. Mandou aquela, eu tô feliz. Esse brigadeiro dá pra cobrir bolo? Pra cobrir bolo, dá, gente. Qualquer brigadeiro dá pra cobrir bolo, tá? Só tem que tá no ponto corretinho, né? Mas, acertando o ponto, qualquer um dá pra cobrir bolo, tá? Ó, tá no ponto, tá, pessoal? Eu viro a panela e ele cai. Viram? Deu pra todo mundo ver aí. Não deu? Não peguei ninguém de surpresa, não, né? Eu vou mexer ele aqui mais um pouquinho, pra ele ficar bem cremoso, bem brilhante. Ó. Eu viro a panela e ele cai, tá? Esse é o ponto do brigadeiro para recheio. Deixa eu pegar um fuê aqui. Eu vou dar só uma batida com o fuê, que eu gosto de fazer isso, pra tirar os gruminhos. Tirar qualquer coisinha que tiver ficado aqui, qualquer gruminho, qualquer bolinha. Tá bom? Estamos fazendo hoje brigadeiro de choquito. Então, aqui a gente tá fazendo a massa do brigadeiro, tá, pessoal? Eu usei nessa massa de brigadeiro açúcar, leite condensado e creme de leite, tá bom? Pra quem perdeu esse início, a live vai ficar salva. E eu vou passar a receita no final da live. Brigadeiro prontinho aqui. Eu vou colocar um saquinho plástico aqui em cima, pra esse brigadeiro esfriar. Cola bem. Agora, gente, é só deixar esse brigadeiro esfriar, tá? Eu gosto de deixar esse brigadeiro descansar por no mínimo seis horas antes de começar a usar. Tá bom? Vou pôr a balança aqui em cima, que aí fica melhor. Ah, eu acho que tá ótimo. Tá ótimo? Tá bom. Agora, vou mostrar aqui o que eu já tenho, tá? Eu já tenho aqui agora o meu brigadeiro que eu fiz mais cedo. Lembram que eu falei pra vocês que esse meu brigadeiro aqui ficou um pouco mais escuro? Esse meu brigadeiro ficou um pouco mais escuro. Eu consigo ter um controle maior da cauda quando eu estou no fogão do que aqui na indução, tá, gente? Por mais hábito mesmo. Então, eu gosto quando eu faço no fogão, eu deixo um pouquinho mais dourada a cauda, tá? Por isso que ficou diferente. Meu brigadeiro já descansou, já ficou no ponto. Ah, você pode pegar uma... Ah, não precisa, pode deixar. E agora eu vou pesar esse brigadeiro. Eu vou fazer esse brigadeiro no tamanho 18 gramas, tá? Mas vocês podem fazer esse brigadeiro do tamanho que vocês preferirem. Liz, quero fazer brigadeiro de festa. Posso fazer no tamanho 12 gramas? Pode. Liz, quero fazer brigadeiro pra vender como bombom. Posso fazer tamanho 25 gramas? Pode, tá? Aí vocês é que vão escolher o tamanho que vocês querem. Tá certo? Ó, 16, 18. Ah, mandestro. 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 Mandestro, velho. Entendi. Mandestro, como você estaria pra mim? Pergunta qual vai ser o conteúdo do aula? Vou falar já o conteúdo do aulão, tá? O conteúdo do aulão vai ser massa, vai ter brownie brasileiro, que é o nosso brownie econômico. Vai ter o brownie tradicional, que é o brownie chocolatudo. Teremos brownie red velvet. Teremos ponto de recheio, né? A técnica do ponto de recheio. E vários recheios no e-book. E as montagens, tá? Nas montagens. E a gente vai ter todas as técnicas também. Técnicas de congelamento, como cortar de forma correta. O ponto que a gente retira do forno, que é uma dúvida que muita gente tem. Quando retirar do ponto o forno? Quando é o certo retirar? Então, eu vou ensinar isso. Teremos fatia brownie, petit brownie. Eu não lembro todos agora, gente. Eu tô com o caderno aqui, mas eu não posso pegar. Porque eu tô de luva. Mas teremos petit brownie, fatia brownie, pizza brownie, bolo brownie, brownie beets. Vai tá bem legal. Bem legal, bem legal mesmo, tá? Ó, ó. Ahn. Você vai falar aqui para as pessoas, desculpa por ter errado o contato também, não vou gravar o mitilano. Quem, o Mandestro? É o Mandestro, é. É o... É meu aluno. O Mandestro. E eu ainda sou. Ó. Enrolei meu brigadeiro, tá, gente? Eu falei para algumas alunas essa semana, não sei se elas estão aqui, não sei se Rosane tá aqui, mas eu tava falando que depois que a gente começa a enrolar brigadeiro com luva de vinil, a gente nunca mais quer outra vida. Porque vocês viram, né? Eu só dei... Eu passei desmoldante no prato, sujei aqui a minha luva com o desmoldante que estava no prato, ó. E com uma luva, um par de luva, eu consigo enrolar 300 brigadeiros numa sentada sem o menor problema. À medida que a luva vai ficando. mais escorregadia por causa da gordura do brigadeiro, eu só venho e tiro esse excesso de gordura. Com papel toalha, tá? A chai ou pode ser doce de leite? No lugar de açúcar pode ser doce de leite mesmo? A chai perguntou se no lugar de açúcar pode ser doce de leite nesse brigadeiro. O chai, pra mim, assim, eu, Annelise, vejo diferença, tá? Eu prefiro usar o leite condensado caramelizado. Eu acho que fica mais gostoso. Mas é opcional. Quem quiser fazer um brigadeiro de doce de leite, pode também. Agora, né, gente? Se você faz um brigadeiro caramelizado, você tem um custo mais baixo, né? Porque o açúcar custa muito menos que doce de leite, né? É só açúcar derretido. Ó, vou tirar essa luva que eu vou reutilizá-la daqui a pouco. Não costumo reutilizar, não, mas vou reutilizar aqui só pra live, tá? Não fica muito doce, gente, porque a gente vai usar... Ah, galera, esse tempo não fica muito doce? Não fica muito doce porque a gente vai usar chocolate meio amargo, tá? Então não fica muito doce, amor, gente. É um bombom, né? Então, assim, tem um docinho, né? Não tem jeito, né? É um bombom. O próprio chocolate chocito é um chocolate doce, mas não é um doce exagerado, não, tá? Ó, como é que eu sei se eu tô comprando chocolate ou cobertura fracionada? Todo pacote de cobertura vem escrito nele cobertura fracionada, tá? Então, quando no seu pacote de chocolate vem escrito cobertura fracionada, você tá usando cobertura fracionada. Quando no seu pacote vem escrito chocolate, você tá usando chocolate nobre, tá bom? Ó, eu já tenho um chocolate aqui que tá pronto, então eu vou usar ele, tá, gente? Eu não vou fazer uma quantidade muito grande aqui, não, porque, né, eu acabo perdendo esse chocolate, tá? Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou derreter um pouco de chocolate e eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço com os flocos de arroz, tá? Rafa, faz um favor pra mim, filho. Coloca no micro-ondas, por favor, por 20 segundos. 20 segundos. E, ó, eu vou usar aqui, gente, flocos de arroz agora nesse chocolate, tá? Vou mostrar tudo direitinho aí que eu vou fazer. Podem ficar tranquilos. Pode pôr mais 15, tá, Fico? Mais 15. Mais 15. Não pode ter... Não pode ter problema, gente. Tem problema, gente. Oi? Pode ter problema. Pode ter problema, não. Vou derreter o chocolate aqui. E... E agora, pra banhar, gente, eu preciso que esse chocolate esteja bem derretido e bem fluido. Liz, meu chocolate não tá muito fluido, comprei, não tá muito legal. O que que eu faço? Pode colocar uma pontinha de colher, gente. É uma pontinha de colher mesmo, tá? Por exemplo, eu tô usando ali 200 gramas de chocolate. Aí eu posso colocar uma pontinha de colher em 200 gramas de chocolate de leite de óleo de coco. Vou falar de novo pra ninguém confundir. Vamos supor que eu derreti 200 gramas de chocolate e ele não tá muito fluido, não tá muito legal. Eu posso colocar uma pontinha de colher de sopa de óleo de coco. Não coloquem em excesso, tá? Por quê? Se colocar em excesso esse chocolate, o óleo de coco ele não é muito estável no calor. Então, o que é que vai acontecer? A hora que tiver calor esse óleo vai começar a derreter e vai virar uma meleca. Ó, chocolate pronto, fluido, totalmente derretido. Agora eu vou acrescentar nesse chocolate e aí vem o segredo, aí vem o pulo do gato. Eu quero saber se vocês estão clicando aí no aviãozinho de papel pra chamar mais gente pra cá. Quero saber se vocês estão clicando no aviãozinho de papel pra chamar mais gente pra cá. Mas a Aldinha tá perguntando quem não é aluno faz conta. Ah, a Aldinha tá perguntando e quem não é aluno do BQB? Como é que faz pra se inscrever nos aulões? Aldinha, eu divulgo os aulões aqui no Instagram. A Aldinha. Hã? A Idinha. A Idinha, desculpa, A Idinha. A Idinha, eu divulgo os aulões aqui no Instagram e aí é só clicar no meu perfil, né? Entrar lá, vai ter um link, vai ter uma frase assim, quero me inscrever no Aulão de Braulie. Aí é só entrar lá e me chamar no WhatsApp que eu passo todas as informações, tá bom? Só que as inscrições ainda não estão abertas, tá gente? Eu vou informar tudo, vou sentar e conseguir organizar tudo, colocar tudo de pé até o final da semana, tá? Digo. Em relação à virição, esse chocolate é para cobertura? Esse chocolate é para cobertura, tá gente? Eu prefiro usar chocolate para cobertura nesse caso porque eu moro em uma cidade muito quente. Mas se você tem o hábito de trabalhar com chocolate nobre, é só você fazer a temperagem, tá? Agora é o maior segredo de todos. O que é que muita gente faz? Vem aqui, coloca aqui no potinho os flocos de arroz, enrola o brigadeiro nos flocos de arroz e depois ganha no chocolate. Só, gente, que os flocos de arroz eles são biscoito. E aí, se o biscoito entrar em contato com o brigadeiro, o que é que vai acontecer? Esse biscoito vai murchar. É por isso que muita gente faz e murcha. É por isso que muita gente coloca flocos de arroz para fazer brigadeiro crocante e ele murcha. Porque com a umidade do brigadeiro ele murcha. Qual é a única forma dos flocos de arroz não murcharem? Quando eles estão envolvidos no chocolate. Então, eu vou colocar aqui, ó, no meu chocolate os flocos de arroz. Qual é a quantidade? Não tem quantidade certa, tá? Você vai colocar a quantidade que você gostar. Se você gostar com muitos flocos de arroz, você coloca muitos flocos de arroz. Se você gostar com poucos flocos de arroz, você coloca poucos flocos de arroz. Entendido? Marina, a gente perguntou quantos gramas tem as bolinhas. Jane perguntou quantos gramas tem as bolinhas? 18 gramas. Coloca 15 segundos pra mim, por favor. Enquanto o meu outro chocolate que eu fiz de tarde tá derretendo, eu vou ler aqui algumas perfeitas, tá? Ó, outra coisa importantíssima, flocos de arroz sempre bem lacrados. Se deixar os flocos de arroz mais ou menos abertos, eles vão murchar, tá? estão sempre muito bem marcadinho e aí você tem uma durabilidade muito perfeita nesses flocos de arroz. Ó, fica desse jeito aqui, tá? Mãe, a Edinha Souza perguntou que ela falou que quer aprender a alisar e espatuar. Ô, gente, que bom. A Edinha falou que ela quer aprender a alisar bolo e espatuar. Ela quer saber como é que ela faz pra ter aula comigo, né? A Edinha, a gente não tá com as inscrições pro nosso curso abertas agora, tá? Mas a gente vai abrir agora no final de setembro, início de outubro. E aí vai ter muita coisa legal no curso, inclusive decorações, tá? Inclusive todas as decorações de bolo e técnicas de decoração, tá bom? Vou ficar muito feliz de ter você comigo. mais 15 segundinhos pra mim, por favor. A Keyla perguntou qual é a marca dos flocos de arroz. A Keyla perguntou qual é a marca dos flocos de arroz. Top. Top. Tá, gente? top da Harold. Pra mim, são os mais gostosos. 15 segundos. Floco de arroz top da Harold, tá? Mãe, a Kelpiana tá perguntando o pão do pão dos caramelo. Oi, Kel, boa noite. Eu derreti o açúcar, tá, Kel? Fiz caramelo seco, mas a Lari vai ficar salva, tá, gente? Quem perdeu a parte onde eu fiz o caramelo, é só rever essa parte, tá? Obrigada, filho. Ó, gente, eu derreti aqui o meu chocolate, e aí o que eu vou fazer? Eu não vou desperdiçar, né, gente? Eu vou juntar esse outro chocolate aqui que eu mostrei pra vocês, nessa quantidadezinha maior aqui que eu tenho, tá? O que que eu tô fazendo isso? Eu já tinha um pouco de chocolate derretido que eu fiz de tarde pra fotografar os nossos choquinhos, tá bom? Então eu tô juntando aqui só pra ficar mais fácil, ó, mexo, não coloquem uma vasilha muito grande, tá? A não ser que você for fazer uma quantidade muito grande, né? Ah, vou fazer 100 brigadeiros, aí pode colocar, 100, 200 brigadeiros, aí pode colocar uma vasilha um pouco maior, mas não tem tanta necessidade. Agora, eu preciso de um papel manteiga, eu vou reutilizar esse aqui que eu já usei de tarde, eu vou abrir ele aqui em cima, tá bom? Ó, agora eu vou banhar os meus brigadeiros aqui, eu vou recolocar essa luva só pra eu pegar esses brigadeiros aqui. E, gente, eu não tenho garfinho de chocolate, então vocês sabem que eu tenho uma colher da NASA, não sabem? Agora eu fiz um garfinho da NASA. Como é que eu faço isso? Peguei um garfinho de sobremesa, velhinho, feinho, e dobrei, tá? Com ele eu vou banhar meu chocolate, vou banhar o meu brigadeiro no chocolate, tá? Dobrem ele assim, ó, pra ficar mais fácil vocês conseguirem pegar. Certinho, belezinha? Pega um papelzinho manteiga, coloca numa superfície aqui, deixa eu fazer um negocinho aqui, só pra eu grudar esse, só pra eu grudar esse papelzinho aqui, porque senão ele vai ficar dançando depois. A Linda Macarty, né? Desculpa se eu perdi, eu não, eu não, ótima pergunta. Pode falar. Esse recheio pode ser colocado em cone? Linda fez uma pergunta maravilhosa, esse recheio pode ser colocado em cone? Gente, já pensou? Rechear o cone com esse brigadeiro e banhar o cone com esse chocolate com flocos? Caramba, linda, ideia maravilhosa, pode sim, tá? Agora aqui, eu vou pegar o meu brigadeiro que tá aqui, ó, e aí eu vou banhar o meu brigadeirinho no chocolate. Tirei o excesso aqui do garfinho, peguei o brigadeiro aqui, vou batendo aqui na beiradinha pra tirar o excesso, se eu deixar muito excesso aqui, opa, caiu, se eu deixar muito excesso aqui, eu fico com uma base muito grosseira. Eita, tô muito de pega aqui agora. Vou tirando o excesso, vou batendo aqui, porque dessa maneira eu também vou chegando, meu brigadeirinho pra ponta do garfinho, coloquei aqui e pronto. Tá dando pra ver? Ah, Jane, Joyce, minha, diz que eu banho meus cones por fora com essa mistura de chocolate. Quem é? Jane, Joyce. Ah, Jane, banho os cones por fora com essa mistura. Deve ficar simplesmente maravilhoso. Vão fazer pra gente, tá? ó, aí eu vou banhando, tá, pessoal? É muito rapidinho pra banhar. Se eu não quero que o meu brigadeiro fique fosco, de vez em quando eu venho aqui e dou uma mexidinha no chocolate pra que o açúcar e a gordura voltem a se misturar, tá? Então, ó, venho aqui agora, dou uma misturadinha. porque quando esse chocolate fica muito tempo parado, a gordura e o açúcar dão uma desencontrada ali, tá? E ele fica fosco. É quando a gente tem aquele chocolate com umas manchas brancas. Gira. A Ana Lúcia do Silvi perguntou e esse brigadeiro continua procurante por quanto tempo? Esse brigadeiro, a Ana Lúcia fez uma ótima pergunta, esse brigadeiro continua procurante por quanto tempo? Gente, toda vez que eu dou um banho em algum produto, né, ele deixa de ter contato com o ar, não é verdade? Então, meu brigadeiro aqui não vai ter contato com o ar. A validade dele, nesse caso, é a mesma da trufa, tá? Ele vale praticamente por 15 dias. Esse brigadeiro, ele não vai açucarar tão fácil, porque o que faz o brigadeiro açucarar é o contato com o ar. E nesse caso, o brigadeiro não vai ter contato com o ar. Então, ele dura 10 dias, 15 dias, tranquilamente, principalmente se deixar na geladeira, aí que dura mesmo. Só que se deixar na geladeira, não vai perder o brilho, né? Não vai ficar tão brilhante. Não, não vai. A pele, Sarah, o banho de chocolate é usado depois do descanso da massa? Sim, o banho de chocolate sempre é usado depois do descanso da massa, tá, gente? O brigadeiro precisa descansar pra que vocês consigam enrolar sem que ele fique esborrachando, tá? E a Wilma, Helena, perguntou... Wilma. Wilma, tem problema não, filho. E quando aquece novamente, não amolece os flocos? Não, gente, a Wilma fez uma pergunta ótima. Quando aquece novamente, não amolece os flocos? Depende, tá? Vocês viram aqui, eu dei dois tempos de 15 segundos, ou seja, eu não derreti o meu chocolate até ele aquecer. eu derreti apenas o tempo dele derreter mesmo. Nesse caso, os flocos não amolecem. Agora, se eu meter ele lá 30 segundos, depois mais um tempo de 30 segundos no microondas, vai amolecer, tá? Deixa eu só colocar ele ali na geladeira, tá? Que agora eu tenho que colocar na geladeira pra esse chocolate cristalizar e eu já mostro, volto pra mostrar pra vocês, tá bom? Ó, a Keila fez uma pergunta maravilhosa. Coloco o brigadeiro na geladeira antes de banhar? Não. Por quê? Tudo que eu banho gelado, a possibilidade da casquinha quebrar e vazar o recheio é enorme. Então, eu nunca banho brigadeiro gelado. Eu sempre banho brigadeiro em temperatura ambiente, tá? É o melhor. Banhar em temperatura ambiente. Ó, esse meu brigadeiro aqui já tá até... Eu tô no ar-condicionado hoje, olha aqui como é que ele já tá. Quase no ponto aqui. Mesmo ele não estando frio, ele já tá chegando no ponto. Gente, atenção pra não passar do ponto do brigadeiro, tá? Por quê? A gente tem açúcar nesse brigadeiro, não é? E o açúcar, à medida que ele esfria, ele endurece. Então, se eu passar do ponto do brigadeiro de enrolar, eu vou ficar com um brigadeiro muito duro, tá bom? A professora, eu queria perguntar qual a validade fora da geladeira. Gente, validade fora da geladeira, vocês têm que fazer o teste de bancada de vocês, o teste prateleira de vocês, tá? Porque a validade vai depender de vários fatores. A validade vai depender de um fator primordial, importantíssimo, higiene. dois fatores importantíssimos, higiene e temperatura da sua cozinha. Se você enrolou o seu brigadeiro e na sua mão tinha algum micro-organismo, passou para o brigadeiro, a validade já é diferente de um brigadeiro que é enrolado numa cozinha, por exemplo, industrial, tá? Deixou o chocolate aberto, caiu algum micro-organismo, tem algum micro-organismo ali, a validade já é diferente. Enrolou o brigadeiro com água, a validade já é diferente. Enrolou o brigadeiro sem luva, a validade já é diferente. Então a gente tem uma validade de aproximadamente 10 dias fora da geladeira, de 7 a 10 dias fora da geladeira. Porém, você sempre tem que fazer o teste de bancada. Porque, por exemplo, se você mora num local que é muito quente, a sua validade vai ser mais curta. Se você mora num local que é mais frio, sua validade vai ser um pouco mais longa. Então, eu nunca posso, gente, isso é importantíssimo, tá? O prazo de validade que a gente passa pra vocês é uma estimativa. Toda vez que vocês forem vender, vocês têm que fazer o teste de bancada com esse produto. Certinho? Cris fez uma pergunta ótima. Tem como recuperar se passar do ponto? Brigadeiro? Tem, tá? Aquece ele um pouquinho, acrescenta creme de leite, leva pra panela e dá o ponto novamente, tá bom? Gente, como é que eu posso embalar? Se for docinho, o que é que eu indico? Que pegue aqui a forminha dobrável, que ele é um bombom, tá, gente? Aí vende aqui na forminha dobrável. Pode colocar o tapetinho, se preferir, pode colocar só na forminha, pra vender na unidade, pode embalar em forminha de... em papel celofane e dá a voltinha ali com um araminho ou pode embalar no próprio papel pra bombom mesmo, tá? Esse aqui é um papel pra bombons, tá? Bombons e bala. Então pode embalar ele aqui nesse papel também, ó. Tá? Se quiser vender como bombom. Tá bom, Lu? Tem blister pra brigadeiro, ótimo. Rendimento da receita depende do tamanho do bombom que você vai fazer. Esse aqui rendeu... Depende do tamanho do brigadeiro, né? Se for, por exemplo, brigadeiro de 12 gramas, rende 25 brigadeiros, mais ou menos. Aí vai depender do tamanho do brigadeiro, tá? É... Receita. Anotem aí. É... Uma caixinha de leite condensado. 50 gramas de creme de leite. 80 gramas de açúcar. Então, para o brigadeiro de caramelo. 80 gramas de açúcar, 50 gramas de creme de leite, uma caixinha de leite condensado, tá? E eu usei 250 gramas de chocolate pra banhar esses bombons. Sobrou chocolate, tá? E aí os flocos de arroz são a gosto. e fica assim por dentro, tá? E aí, ó... Eu gosto das duas embalagens, tá, gente? Se for fazer brigadeirinho pra vender, pode colocar brigadeirinho, né, pra festa, coloca na forminha de pétala, tá? E aí faz menor, né? Tamanho menor, tamanho de brigadeiro mesmo, tá? Se for fazer bombom, aí embala, deixa jeitinho aqui, ó. Bombom tamanho 18 gramas. Brigadeiro de festa, tamanho mais ou menos 12 gramas de massa. Gostaram? Gente, façam. Vocês vão amar. Isso é muito, 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 muito saboroso. Qual pergunta você pode banhar no chocolate branco? Pode sim, fica muito gostoso. Gente, vocês podem fazer qualquer brigadeiro e banhar no chocolate, tá? Pode fazer, por exemplo, um brigadeiro crocante com castanha e banhar no chocolate. Por exemplo, brigadeiro de chocolate meio amargo com castanha. E aí você banha ele no chocolate branco pra dar aquela equilíbrio equilibrada, né? Pode fazer um brigadeiro de morango e banhar. Pode fazer um brigadeiro de ninho e banhar. Pode fazer o brigadeiro que vocês quiserem. Pessoal, agora eu vou fechar porque senão eu não consigo gravar. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? E eu vou dar uma editadinha e jogar lá pro YouTube pra vocês, pra quem quiser reassistir depois. Beijo pra vocês. Fiquem com Deus. E meninas, alunas BQB da turma de agosto. Amanhã, nossa aula de produção em escala, certo? Beijo, pessoal. Até mais.